...biométrico, no terminal e para tanto, aperte o comando registrar. Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Chegou, Laleco. Mas aqui é só requerimento, não é? Vamos pegar o requerimento. Puta merda, cadê o menino do café, hein? Não, não põe açougar, não. É para mim que ele pôs. O senhor está aí. Faz mal, eu sei, mas é o único doce que eu como. Não como mais nenhum. Presta aqui, meu jovem. Porque quando eles são novos, eles não estão acostumados com a cara dos deputados ainda. Primeiro que eles só devem botar uma xícara inteira e sabiam. Eu vi que não me conhecia. que é a única forma de eu conseguir reduzir. Não, eu põe meia. Mas foi assim que eu... O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa o recebimento da seguinte correspondência. O FIS da Secretaria-Geral de Estado, de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 12.412 de 2022, de autoridade dos deputados, esclarecendo que, em virtude do exposto na Lei nº 23.304 de 2019, estabelece a estrutura orgânica do Estado, o órgão mais indicado para responder sobre a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para o provimento do cargo de perigo criminal é a polícia civil ao qual foi o pleito igualmente endereçado. Requerimento 12.497, autoridade dos deputados, informando que, em virtude do exposto na Lei nº 23.304 de 2019, o órgão mais indicado para responder o pedido de recomposição dos quadros dos servidores da Delegacia da Polícia Civil da comarca de Fisconde-Rio Branco, é a Polícia Civil ao qual o ofício foi igualmente endereçado. Requerimento 12.498 de 2022, de autoridade dos deputados, esclarecendo que, em virtude do exposto na Lei nº 23.304 de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, o órgão mais indicado para responder acerca do pedido de recomposição dos quadros da Polícia Civil da comarca de Fisconde-Rio Branco, é... Flávia, depois corrija-se aqui... PCMG, não é PMMG, não. Se a resposta foi essa, vocês erraram duplamente. O ofício da Polícia Civil dos Estados Unidos Gerais, passando a informação relativa ao requerimento 12.412, de autoridade dos deputados, esclarecendo sobre as últimas convocações procedidas a PCMG, no âmbito do edital 03-2021, afirmando que novas convocações de candidatos classificadas na prova objetiva para as demais fases, acertamos, não são viáveis, pois, além do concurso público já ter se encerrado com a sua devida homologação na data de 23 de junho de 2022, o número de candidatos aprovados na fase objetiva é superior ao previsto em cláusula restritiva disposto ao respectivo edital. Ressaltou que todos os concursos públicos promovidos pela PCMG, desde o ano de 2023, contaram com cláusula restritiva, que foram delineadas de modo a tornar eficientemente e exequível o concurso, fácil ao planejamento e aos valores inerentes ao desempenho das atividades e às vagas disponibilizadas como destacado. Não obstante, diz que com a apuração de novas vagas e concluída a nomeação dos candidatos, já aprovadas neste último concurso da PCMG, observadas as restrições normativas, a chefia da instituição promovorá nova solicitação-estado para autorização. 12.497, autoriza o deputado, informando que a resolução 7.197, de 29 de 12 de 2009, prevê que a Delegacia da Política Comarca... Não aguento ver essas respostas. Para inglês, Vianão. Não, não aguento. Não, meu sangue está... é muita... é muita resposta evasiva. A presidência fará que apenas a leitura do requerimento a qual foi respondido, caso os parlamentares queiram a resposta de inteiro teou, a assessora Flávia disponibilizará para todos. E principalmente considerando que as respostas aqui enviadas pelo Poder Executivo, a gente tem percebido uma postura evasiva, uma postura que não condiz com a realidade dos fatos. você encaminha um requerimento a CEPLAG, a CEPLAG encaminha para a chefia da Polícia Civil. Encaminha um requerimento a Fazenda, a Fazenda encaminha para a Polícia Militar. Ou seja, é uma postergação das respostas. Então, também aqui, ofícios, requerimentos. 12.621, 12.623, 12.624, 12.418, 12.498, 12.501, 12.626, 12.560, 12.561, 12.563, 12.621 e 12.624. Todos os requerimentos respondidos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma, os requerimentos do deputado. Cristiano Silveira, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para reforçar e intensificar as ações preventivas de segurança e policiamento das escolas no município do Estado de Minas Gerais, diante dos atos atentatórios à vida e à integridade física dos alunos e professores noticiados recentemente e da verificação de ameaças de ocorrências similares via redes sociais. Também requerimento. O deputado Eduardo Azevedo, em comum acordo, nós faremos audiência pública, considerando também que aportei requerimento com o mesmo teor, nós faremos audiência pública para atender os dois requerimentos, uma vez que o objeto dos dois requerimentos, a convergência no seu conteúdo. Requerimento do deputado Eduardo Azevedo, seja realizada audiência pública para debater a segurança pública e a defesa civil dos sistemas de ensino público e privado do Estado. Também da deputada Alê Portela, seja realizada audiência pública para debater o crime sobre o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam com o segundo. Aprovado. Também requerimento. Deputado e delegado Cristiano Xavier, seja realizada audiência por conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater junto à Polícia Civil alternativas para o cumprimento da Lei 14.541 de 2023, que garante o funcionamento ininterrupto das alegacias especializadas em atendimento à mulher, 24 horas por dia, todos os dias da semana, que foi sancionada em 4 de 4 de 2023 pelo Presidente da República. Uma vez que a Polícia Civil em Gerais informa a não ter recursos humanos necessários para o funcionamento sob o perfeito A da nova legislação. Votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem com 50 aprovados. Passa a presidência dos trabalhos. Aliás, antes de passar a presidência dos trabalhos, tem mais um requerimento aqui, também como coautor do requerimento. Assílio Requeriminha, deputado Gustavo Santana, sargento Rodrigues Bruno Engler, delegado Achei, deputado Capores, seja engaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, a Secretaria de Justiça e Segurança Público, Sejuspe, pedido de providência para a contratação... A presidência... Sejuspe, pedido de providência para a contratação urgente de serviço de vigilância armada nas escolas e privadas, escolas públicas, para controle e segurança de acesso no ambiente escolar. A presidência apresenta aqui uma emenda corretiva, uma vez que não há como a Secretaria de Educação e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública contratar segurança privada, vigilância armada, para tomar conta de escola privada. Portanto, a presidência vai colocar o requerimento em votação... Salve emenda. Em votação, requerimento, os senhores... Aliás, Flávia. Passa a presença de trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, considerando que assino conjuntamente o requerimento. Tem uma emenda que eu fiz, não pode ter... O Estado não pode contratar vigilância armada para atuar em escola privada. Só pública. A minha emenda é supressiva. Assumo a presidência, coloco em votação o requerimento, salvo emenda. Deputados, salvo a prova, permaneço como estão. Aprovado. Em votação agora, a emenda. Deputados favoráveis, permaneço como estão. Aprovado. Não, não, não. Passa a palavra. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para os requerimentos. Primeiro requerimento, seja realizada audiência para debater a segurança nas escolas públicas e privadas do Estado. Segundo a Polícia Militar, ataques como ocorrido em Blumenau, em Santa Catarina, acabaram por refletir nos demais Estados. O que acontece em Minas Gerais é uma espécie de espelhamento desses atos. Há um aumento sempre que ocorrem esses casos de violência e de ameaça em outros Estados. Relata a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella. No dia 3 de 4 de abril de 2023, a Polícia foi mobilizada após uma série de denúncias de ameaças na Escola Estadual Dona Eleonora Nunes Perini, na região central de Minas Gerais. As ameaças haviam sido feitas em uma rede social e uma adolescente de 11 anos é investigada, suspeita de ser autora das mensagens. Logo, é preciso discutir e implementar com urgência medidas preventivas e ostensivas de combate à violência nas escolas. Dessa forma, conto com o apoio dos pares. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, seja encaminhado ao Poder Executivo, pedido de providência para que seja enviado a esta Casa, a projeto de lei complementar que trate todas as carreiras vinculadas à Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O outro requerimento, seja encaminhado a promotor de justiça com a marca de Campos Gerais, pedido de providência para instauração de enquete civil com o objetivo de apurar os relatos feitos pelo senhor Giovanni de Sousa Moreira, produtor rural do município de Campo do Meio, quanto ao exercício simultâneo de cargo público e atividade sindical pelo senhor Silvio Cardoso Rabelo, o que configura ilícito previsto na Lei nº 8.429, de 92. Caso citado o procedimento já tenha sido instaurado, requer o envio de copo a esta comissão com a respectiva conclusão. O outro requerimento, seja encaminhado ao Poder Executivo, pedido de providência, para que seja enviado a esta Casa a projeto de lei complementar que trate todas as carreiras vinculadas à Polícia Penal de Minas Gerais. Também que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que seja concedida promoção por ar de bravura do policial militar Cabo Leandro José de Rezende, peresitosa e corajosa atuação na data de 6 de março de 2023, quando salvou a vida da senhora Priscila Borges Vasconcelos, que em um surto psicótico, tentou o auto-extermínio, pulando em um açude na cidade de Lagoa Dourada, assim, diante do exposto, nos termos da resolução 4353-2014, conto com o apoio dos pares. Também que seja encaminhado ao Governador de Estado, ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFI, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja o pedido de providência para que todos os excedentes do certame regido pelo edital 02-2021 sejam convocados para uma nova turma do curso de formação técnico-profissional imediatamente após a formação dos 2.497 candidatos relacionados em lista oficial, publicada no dia 5 de abril de 2023, como já mencionado, trata-se de medida essencial ao enfrentamento do déficit de efetivo, além de evitar o fechamento de novas unidades profissionais, assim, diante do exposto, quanto com apoio dos pares. Também que seja encaminhado requerimento aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, COFI, e especialmente à Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, pedindo informações sobre a viabilidade de uma terceira turma do curso de formação técnico-profissional antes da homologação do concurso público regido pelo edital SEJUSP 02-2021, contemplando, assim, todos os candidatos excedentes dos certames. Também que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Público pedindo informações sobre o atual quadro de efetivo do sistema penitenciário do Estado, especialmente o número de policiais penais efetivos existentes, o número de agentes de segurança penitenciário efetivo existentes, o número de servidores contratados, bem como as vacâncias apuradas desde a publicação do edital 02-2021 até a presente data. Em votação... Presidente, pela ordem. Gostaria de registrar, diante do primeiro requerimento do Sargento Rodrigues, a importância do tema. Hoje, nas redes sociais, dois Estados do Brasil registraram os ataques nas escolas, e claro que isso enseja uma maior preocupação da sociedade em momento em que o nosso Estado de Minas Gerais, conforme o próprio requerimento do Sargento Rodrigues apresentou. No entanto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pressou-se a dizer, junto às plataformas das redes sociais, TikTok e outras, eu não vou citar todas aqui, para dizer que todos esses ambientes hoje são lugares de acolhimento destas denúncias, sejam às escolas, aos funcionários, aos alunos. Eu mesmo fiz um requerimento de que a Secretaria Estadual de Educação pusesse a trazer para a reforma administrativa a figura do trabalhador servidor que tem esse cuidado, é quase um corregedor, antigas profissões que nós víamos nas escolas e que hoje foram banidas, extintas, e que hoje não tem nem condições de monitorar a vida e ali o comportamento dos alunos. Mas nesse momento eu faço questão de dizer que estimula-se que as escolas, aqui esses ambientes importantes para as políticas públicas de educação, possam criar grupos de trabalho para monitoramento das redes e que inclusive os policiais que fazem esse monitoramento inteligente possam ter estas denúncias a partir do Ministério da Justiça. Então eu queria dizer da relevância desse requerimento do Sargento Rodrigues, eu mesmo estou pedindo também a vocês o apoio para um requerimento que entro aqui na terceira ordem do dia para que a gente possa também promover esta organização a partir das escolas junto com a Secretaria Estadual de Educação nas superintendências e escolas estaduais de Minas. Eu te agradeço. Em votação os requerimentos. Deputados, como aprovam, permanecem como estão. aprovado. Devolvo a presidência o sargento, deputado Sargento Rodrigues. Campanha com o objetivo de criar grupos de trabalho nas comunidades escolares, eu acho que pode que eu queria... A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Durante a suspensão dos trabalhos que foi promovida aqui pelo Sargento Rodrigues, apesar do tempinho, foi produtivo porque nos permitiu dialogar sobre dois requerimentos que assinamos em conjunto e o outro que se destina também aqui às escolas e às Secretarias Estadual de Educação. Antes de mais nada, registrar, assim como fez o sargento Rodrigues, que nós somos todos pela convocação dos excedentes da Polícia Penal, assim como faz aqui também a Polícia Civil, que nesse momento vai ser também objeto do requerimento depois do meu, que é uma demanda dos excedentes policiais civis, assim como nos diz aqui o sargento Rodrigues sobre a questão também da demanda de policiais militares. Veja, nós estamos com a questão da segurança pública para além dos problemas apresentados, tratados aqui nessa comissão com a devida com devido cuidado e respeito. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve no artigo 103 desse regimento, pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, S.E.E., em Belo Horizonte, pedido de providências para que promova campanha nas escolas estaduais e nas superintendências regionais de ensino e crie grupos de trabalho nas comunidades escolares para o monitoramento das redes sociais e para o envio de denúncias sobre conteúdos de apologia à violência e ameaça às escolas e aos alunos publicados na internet ao Ministério da Justiça, uma vez que o citado Ministério exigirá que as plataformas criem canais abertos e ágeis para o atendimento de solitações oriundas de autoridades competentes para a retirada imediata de conteúdos. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. Requerimento de autoria, deputado Sargento Rodrigues, Leleco Pimentel, Eduardo Azevedo, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência dos terres regimentais sejam encaminhados à Polícia Civil em Belo Horizonte, à Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providência para criar de forma integrada plataforma digital que permita o recebimento e monitoramento de denúncias de apologia à violência e ameaças ao ambiente escolar publicado nas redes sociais e combate nesse monitoramento criar políticas públicas de segurança escolar. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. A presidência agradece a presença do deputado Leleco Pimentel, agradece a presença do deputado Eduardo Azevedo, a nossa consultoria e assessoria, agradece a presença dos excedentes aqui do concurso da Polícia Penal. Não faltará empenho da Comissão de Segurança Pública em convocar persistentemente, cobrado ao governo, para que o governo possa convocar todos os excedentes do concurso da Polícia Penal, para que vocês possam, eu diria, completar o quadro de servidores, já que o déficit é claro e é público e notório que o déficit existe e há necessidade para que a Polícia Penal funcione melhor. Então fica aqui os nossos cumprimentos aos excedentes. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada dia 13 do 4 de 2023, às 14h30, para debater a urgência da instituição de uma política estadual de proteção e segurança aos ciclistas, que envolva todos os atores de trânsito, condutores, ciclistas, pedestres, passageiros, com a finalidade de prevenir e combater o crescente número de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias e vias públicas de Minas Gerais. Determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.